Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Alegre-se no Deus da sua salvação. Abacuque capítulo 3 versículos 17 e 18 diz assim Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta passagem fala sobre viver pela fé, embora a palavra fé não apareça em lugar algum. Veja que incrível o que Deus nos ensina. Não precisamos ter as coisas indo bem ao nosso redor para nos alegrarmos. A alegria não é um sentimento que vem em consequência de coisas boas que acontecem conosco. É claro que ficamos alegres nesses momentos de realização também, mas a alegria em Deus é uma decisão tomada com base na nossa crença, porque sabemos que o nosso Deus cuida de nós e nos dará a vitória. A nossa alegria não é compreendida pelo mundo, nem é para ser, mas é vivida por quem consegue voar acima das nuvens e ver o sol apesar de um dia de tempestade. Deus é o mesmo, independentemente dos dias bons ou maus, e Ele cuida de você. Não deixe roubarem de você a alegria verdadeira que só quem entregou a vida ao Senhor conhece. Você pode usufruir desta alegria ainda hoje, aí, no seu lugar, aonde quer que você esteja. Basta concentrar-se em Deus, no amor dEle por você, lembrar das promessas dEle, lembrar daquilo que te dá esperança. Concentre-se no melhor de Deus e não naquilo que parece faltar a você. Acredite, você pode ser alegre apesar de todas as coisas tristes que está passando. Não sou eu quem falo, é o próprio Deus. Por isso, alegre-se e exulte no Deus da sua salvação. É a hora da nossa oração. Senhor, é um privilégio de quem crê em Ti e na Tua Palavra, não depender de fatores externos para ser alegre. Ser alegre é o estado daquele que tem o Espírito fortalecido com verdades. Aqui e agora, eu declaro que escolho ser alegre e não estar alegre apenas em momentos bons. Faço isso porque sei que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Muito obrigado por Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.